Três pessoas foram parar na delegacia após a suspeita de um furto de celular, terminando uma briga generalizada e aí foi todo mundo para a delegacia, vamos ver. No final da tarde de sábado, já início da noite, uma briga foi registrada em um bar no cruzamento da rua Generoso Siqueira com a avenida de Vogado Rosário Congro. Por lá, um casal de andarilhos, hippies, que vivem nas ruas de Três Lagos, acabou fazendo uma tremenda confusão após a esposa desse hippie ser acusada de furtar o celular de um dos integrantes dos homens que bebiam ali no bar. A mulher, de 23 anos, acabou levando um soco no rosto, teve o nariz e também ossos da face quebrado com o soco. Ao tentar defender a esposa e revoltado com as agressões, o marido dela, um homem de 31 anos, perseguiu o rapaz, autor das agressões, até um apartamento ali nas proximidades. O homem conseguiu entrar para o local e se trancar dentro do apartamento que vive. O homem, revoltado com a situação, o esposo da vítima, começou a quebrar as coisas por ali, portas, portas de vidro, blindex, janelas e acabou se cortando. A polícia militar foi chamada e precisou de reforço para conter os ânimos. O rapaz, de 31 anos, foi preso por invasão de domicílio e dano ao patrimônio privado. Já o homem, de 32, foi preso por lesão corporal, doosa, ele por ter quebrado o rosto da menina no soco. E a menina vai responder pelo crime de furto qualificado. E ambos liberados após prestar esclarecimento.